Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 22 de julho, o nosso Benfica voltou ontem a entrar em campo e a ganhar. Embora não tenha entrado da melhor forma na partida, conseguiu operar a reviravolta e deixar boas sensações. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso! Pois é, meus amigos, hoje é dia 29 de julho e no dia 29 de julho de 2009, o Benfica apresentava o atacante brasileiro de 29 anos, Veldan, que era assim rotulado pelo nosso treinador como um dos avançados mais rápidos da primeira liga. O jogador chegava assim ao Benfica com fama de andarilho, pois já tinha representado 11 clubes diferentes aos 29 anos de idade. No entanto, o mesmo dizia que queria assentar as raízes e ficar assim no Benfica durante muitos anos. Acabaria por ficar apenas 2 anos, mas na temporada inaugural, acabaria por marcar presença em 18 partidas e marcar 6 golos, sagrando-se campeão nacional no final desse mesmo ano. O jogador acabaria por sair do Benfica ao final de duas épocas e representar outra vez 9 clubes. Gostando assim, por mais que a gente queira controlar o destino, às vezes não é possível. E agora sim, vamos então ver as nossas notícias e começamos, como sempre, com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Pé quente de Pavlidis. Greg marca o quarto golo na pré-época e anima as águias. E entretanto, Best, encantado na estreia pelos encarnados, diz Os adeptos são incríveis. Finalmente, alguém que fala bem de nós adeptos, pois ontem passado passámos muito tempo, uma grande parte do ano, a ser criticados ou pela estrutura, ou pelo treinador, ou até por alguns jogadores. Mas agora, brincadeiras à parte, o nosso Benfica entrou ontem em campo, não entrou da melhor forma e acabou por sofrer um golo. No entanto, operou a reviravolta e, na minha opinião, fez uma boa exibição. Mas se queres saber um pouco mais daquilo que eu acho da partida, tens já o vídeo de análise da partida, que disponibilizei assim ontem a seguir ao jogo, onde fala lá da atuação individual de alguns jogadores do Benfica e daquilo que eu estou a pensar da nossa pré-época. Por isso, já sabes, passa por lá, vê o vídeo e deixa a tua opinião nos comentários. Ainda aqui no tênis, Nuno Borges bate Nadal e toca o céu. Lidador vence o primeiro ATP da carreira na Suécia. O tenista da Maia é implacável na final frente ao consagrado espanhol. Diz ainda ao tenista português, já desejava este momento há muito tempo, é uma loucura. E aqui, desde este humilde canal, os meus parabéns ao tenista português, não só pelo seu primeiro torneio, ganho em bondo ATP, mas também por ter sido frente a um colosso espanhol, um dos melhores tenistas da história. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Vítor Bruno está a tentar fazer as coisas diferentes. Quem o garante é Grugic, que alinha no discurso dos companheiros e elogia o novo técnico principal, descobrindo as particularidades da vila que acolhe o estágio na Áustria. Já no Sporting, que ainda é um ativo muito importante, quem o garante é Felipe Selincaia, traça o perfil dos jovens que lançou na equipa B. Ainda aqui no handball, seleção perde a final. No europeu de sub-20, cai perante a Espanha. E no ciclismo, Almeida histórico e Pogacar demolidor. Português termina em quarto um tour, dominado pelo esloveno. E uma vez mais desde este humilde canal, os meus parabéns ao atleta português, a ficar apenas atrás dos três maiores colossos do ciclismo mundial na atualidade. O que é, sem dúvida, um grande efeito não só para o desporto, mas também para o ciclismo nacional. Numa altura em que a modalidade não atravessa assim a sua melhor face. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital. E começamos, como sempre, com o jornal O Record. Sempre a marcar, Pavlidis fatura pelo terceiro jogo consecutivo. No Benfica 3, Almeida 1. Artur Cabral fez golaço com o chapéu do meio campo. E Best estreou-se na assistência com o golo de João Mário. Grego voltou a entender-se bem com o Marcos Leonardo. E isto, na minha opinião, é das melhores sensações que o Benfica tem nesta pré-época. Esta dupla de Pavlidis e Marcos Leonardo está a funcionar muito bem na frente de ataque. Muito bem apoiada por David Neres e também por Arce na esquerda. Na minha opinião, o lugar onde o jogador norueguês rende mais à equipa de Schmidt. Só espero que Schmidt também o tenha entendido e que esta época não faça os mesmos erros ou não cometa os mesmos erros que fez na época anterior. Ainda aqui no ténis, Nuno Borges tomba Nadal. Português vence o primeiro torneio ATP em Bastard. E ainda aqui no ciclismo, Almeida confirma quarto lugar histórico. Foi top 5 nas três grandes voltas. E Pogacar coroado de amarelo pela terceira vez. E aqui acho muito bem que os jornais desportivos deem destaque principal às modalidades e não apenas ao futebol. No entanto, continua a ser o mais que habitual que seja Benfica, Porto ou Sporting a fazer as grandes manchetes. Ainda aqui no Sporting, Ullmann promete ser a figura da frente. Sinto-me pronto para ser capitão, diz ainda o jogador dinamarquês. E Inácio já regressou. Fica a faltar apenas Franco Israel. Já no futebol do Porto, Vítor Bruno está a fazer as coisas diferentes. Quem o garante é Grugic. E a Juventus tem plano para atacar Chico Conceição. É sim, tem um plano e não contratou o jogador quando o mesmo só tinha uma cláusula de 30 milhões de euros. Vai agora tentar fazer um plano económico para contratar o jogador que agora vale 45 milhões. Sinceramente, arranjou com cada notícia para fazer manchete nos dias de hoje. Vamos agora ver então o que é que diz o Jornal da Bola. História de Portugal. Nuno Borges vence Rafael Nadal, rei da terra batida e conquista o primeiro torneio ATP em Bastard na Suécia. Diz ainda o mesmo. Já sonhava com este momento há muito tempo. Sei que todos queriam que o Rafa ganhasse e uma parte de mim também o queria. Já João Almeida é quarto no Tour e ainda festeja a vitória de Pogaccia. Só Joaquim Agostinho fez melhor com dois terceiros lugares. E aqui tenho de dar a minha mão à palmatória e engrandecer a manchete do Jornal da Bola que em vez de dar assim um grande destaque ao futebol deu a estes dois miúdos que acabam por conquistar dois troféus ou dois estatutos bem importantes para as modalidades e para o desporto português. Ainda há aqui o destaque para o Sporting e o mando preparado para assumir o papel de capitão. E no Futebol Clube do Porto Grugique feliz com o Vítor Bruno. E agora sim, vamos então ver o destaque derradeiro do nosso glorioso. Pavelidis mostra que há reforço. Greg marcou e soma quatro golos em três jogos. Best assinou a estreia com uma assistência e diz o mesmo sem o que o treinador quer. No Benfica 3, Almeida ia um. Ora, aqui está uma vez mais um jornal a dar destaque à estreia de Best mas também assim há um instinto goleador de Pavelidis que mostra ser muito provavelmente o goleador que fez falta ao Benfica na época transata. Só espero que as coisas deste ano corram bem melhor e que o Benfica possa assim sagrar-se campeão e levantar o tão ansiado 39. No entanto, acho que este plantel continua incompleto e continua a faltar reforçar posições bastante específicas como é na minha opinião um guarda-redes suplente e um lateral direito. Enfim, está feito então a revista da prensa desportiva nacional. Quero lembrar que esta semana iremos ter o Bolo Centro na quarta-feira a partir das nove e meia onde estaremos em direto na nossa tertulia de análise desportiva semanal a debater a atualidade do nosso grande clube. E assim está feito então a revista da prensa desportiva nacional como é lógico o grande destaque para nós benficistas vai para a vitória de ontem sobre o Almeria mas existem muito mais outros assuntos em destaque no desporto nacional como foi assim os feitos no ténis e também no ciclismo. É assim está feito então o vídeo espero que tenham gostado se for o caso dá o like comenta, partilha, subscreve já sabes para cá se tiver X segue no X e ajuda a crescer o canal fiquem bem e até ao próximo vídeo Viva a Benfica!